Pega a visão, hã, 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 hã É o DJ que tá mandando, anda, chama É o diguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí Choba, chama, chama, chama Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua Taca a bebida, depois taca a pica, taca a bebida, depois taca a pica Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua O ritmo do DJ é esse aqui, pega a visão O ritmo do DJ é esse aqui, aquele pique Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua É o DJ que tá mandando, anda, chama É o diguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem fervor, hoje vai rolar suruba Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua Taca a bebida, depois taca a pica E abandona na rua A CIDADE NO BRASIL